Uma operação da Polícia Civil de Lávoras prendeu três pessoas em uma casa que servia como ponto de drogas. Ei, moçada! Alô, Lávoras! Três! Vamos ver? Vamos ver? Ô, Cláudio, cadê a enxada? Limadinha! Passa! Em junho do ano passado, um homem foi preso pela Polícia Civil, acusado de ser o líder de uma associação criminosa em Lavras. Só que, de acordo com os policiais, a casa onde ele morava continuou a ser ponto de venda de drogas. A polícia ouviu algumas testemunhas que confirmaram que o local era frequentado dia e noite por usuários. Então foram cumpridos mandados de prisão no local e três pessoas de 21, 22 e 50 anos foram presas. A polícia disse que eles pertenciam ao mesmo esquema criminoso que o homem preso. O de 50 anos seria o pai deste que foi preso em junho do ano passado. Todos eles foram levados para a delegacia. Se o pai, se o pai já foi preso, aí o filho seguiu o caminho, né? Dizem que o filho segue muito aí o pai, né? É, aí não dá. Aí vai fazer o quê? Olha, mas o pai que tem que dar conselho para o filho, ele fala, não faz nada errado, meu filho.